Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo e você está no LP Gameplay Começando aí o vídeo de Cuphead Maker galera, jogando aí a Alpha 0.1.0 Desenvolvido aí pelo Mr. Sky, do canal dele estará na descrição galerinha E o segundo link tá, é o link aí do meu outro canal, o canal que eu vou fazer live todos os dias galera LP Gameplay Lives Eu tive que gravar de novo esse vídeo aqui porque eu não sei porque que bugou mano a gravação Bugou duas vezes a gravação mano, na moral Puta merda Aí o que acontece, a gente pode colocar coisas aqui tá Duas vezes bugou a gravação mano Cê é louco Aqui você aumenta o tamanho da fase tá, esse bagulho aqui ó Você aumenta o tamanho da fase, esse quadrado aqui você pode tirar ó Tem modo noite também Tá Você pode tirar esses quadradinhos também né Fica mais da hora né Os quadradinhos Ó Cuphead Maker galera Facilmente vocês conseguem baixar, tem bastante inimigos até né Considerando que é a primeira alfa pente Esse bicho eu nem vou pôr porque esse bicho aqui tá chatão hein mano Cê é louco, o bicho chato dá primo Eu vou pegar esse cara aqui ó Aí você vem aqui e apaga com a borracha Aí tem um mini boss ali pra você pôr ó O mini boss aqui ó Esse é o mini boss que é um pouquinho chatinho, eu confesso hein O mini boss é bem chatinho, deixa eu apagar isso aqui Colocar só um aqui só Pronto Apagar isso aqui Vou deixar esse bichinho Pior que esse bichinho chatão hein Esse bichinho aqui Apagar Deixa eu aumentar um pouquinho essa fase aqui Aí Esse bagulhete aqui Pronto Aumentar um pouquinho essa fase aqui né Deixa aqui Esse aqui eu vou fazer esse aqui Esse aqui Tem vários objetos galera Esse aqui eu vou apagar Realmente você faz, só faz Lógico né Não tem muita coisa ainda pra Dá pra pôr o modo noite Lógico Não tem muita coisa ainda né galera Porque né É óbvio né fera É óbvio Tem pouca coisa ainda mano Dá um play aqui ó É alfa 1 ainda Então não tem como Querer muita coisa Dá um play aqui Olha lá Tem musiquinha Não vou pôr a música tá Porque senão Tem parry também ó Tem parry Olha lá O mini boss Confesso pra vocês que o mini boss Tá meio chato pra matar tá Mas é breve Olha lá Musiquinha aí da hora Não vou pôr a musiquinha tá Direitos autorais é fogo né Tá ligado Fazer isso aqui O bichinho vai morrer Olha lá galera Olha que delícia Aí atira automaticamente Não sei por que Que aconteceu isso aqui né Não deu física no bagulho Agora deu Ah Entendi Olha lá galera Que delícia É lógico né No pc tá rodando melhor Os caras falaram pra mim mano No pc tá rodando muito melhor No pc mano Tá rodando melhor aí galera Eu fiz um corte no vídeo tá Porque aparece anúncio De vez em quando tá Aí eu fiz um corte aí mano Aparece anúncio De vez em quando Por isso que quando eu ligar Esse negócio aqui galera Vocês tem que desligar a internet tá Porque senão vai ficar Aparece anúncio mano Aí eu não posso ficar Colocando anúncio aqui né Aparece anúncio aleatório aí Vídeozinho rapidinho mesmo tá galera Tamo junto aí nessa shit né Lembrando hein Lives no Eita Esse aqui vai subir muito hein mano Isso tem que corrigir isso aqui hein meu Caraca mano Tá maluco pô Olha onde que sobe o bagulho Olha Tá miséria Mas o gráfico tá da hora hein Imagina o pc No pc Depois eu vou testar a versão do pc Pra vocês verem mano No pc deve tá rodando Você é louco Deve tá uma delícia E outra hein galera Nessa e3 Estão falando aí Que vão mostrar uma nova DLC Uma DLC Do Cuphead hein Se mostrar vai mostrar Essa semana hein galera Aí vai ser GG hein Então é isso hein galera Não se esquecem Deixa seu like aí Se inscreve no canal aí Se inscreve lá no canal secundário Né o canal de live Esse canal aqui vai ser mais Um canal de vídeos Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E falou Ooooo 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 Tchau.